E vamos iniciar neste momento a oração do Terço da Divina Misericórdia. Vamos iniciar nos marcando com o sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Profecemos a nossa fé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Primeiro Mistério Na primeira dezena, nós vamos pedir a misericórdia de Jesus, sobre todos os nossos erros, pecados, vamos pedir que Ele nos perdoe, que a Sua misericórdia se faça maior que os nossos pecados. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade, de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segundo o mistério, vamos rezar neste momento por todos os doentes. Todos aqueles que se encontram hospitalizados, acamados, ou aqueles que não estão acamados, não estão no hospital, mas que sofrem de alguma enfermidade e precisam da cura. Peçamos a Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceiro mistério, nós vamos pedir neste terceiro mistério pelas almas do purgatório, as almas de todos os nossos conhecidos, familiares, falecidos. Vamos pedir também por todos os desempregados, por todos os endividados, todos aqueles que precisam da misericórdia de Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vossa diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarto Mistério Vamos pedir pelas vocações sacerdotais e religiosas, pelos nossos padres, nossos bispos, pelo Santo Padre, o Papa e por todos os vocacionados em geral. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E chegamos ao quinto mistério. Neste quinto mistério, vamos rezar por todas as nossas intenções pessoais e particulares. Você é convidado, então, neste momento, a colocar as suas intenções particulares. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E nós encerramos este momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.